Olá Mandela Effect, família e amigos! Começou uma prova incrível da realidade simulada que aconteceu não mais de 10 horas atrás é um fogo em um apartamento em Paris, francês, ok? O fogo, as flores estão completamente erradas agora, a cor do fogo e as flores então, não é possível eu entendo que vocês assistem o meu canal quanto é difícil, ok? para aceitar eu... nos últimos 3 anos eu estava pesquisando sobre o Mandela Effect para descobrir esse fenômeno da realidade simulada de Colony Air Force, 6 meses atrás ok? eu descobri esse fenômeno e é difícil, mesmo para mim cada dia eu desperto e preciso provar para mim e para mim o fogo é verdade é incrível e começando esse vídeo sobre o fogo eu posso ver que eu tenho um simulado de Colony Reality em este vídeo que vocês estão assistindo agora meu vídeo porque é azul e as luzes ok? se vocês veem aqui nós temos outro erro eu vejo azul da luzes e também minha blusa é azul é azul mas vocês podem ver nas fronteiras azul é azul ok? não é uma luz correta porque é marina é azul não tem como ter esse erro mas não é o assunto desse vídeo então por favor assista esse vídeo você pode procurar esse fogo no paris no YouTube ou clicar no link na descrição porque nós temos o link ao vídeo NBC que é a source desse vídeo que vocês assistem agora então é sério ok? estamos dentro de uma realidade simulada dia por dia eu estou mostrando como a mídia foi afetada não é aquele vídeo você pode procurar qualquer vídeo na internet qualquer filme que foi afetada e agora dois horas atrás esse vídeo que foi fechado um apartamento em francês onde é a prova que a realidade simulada está rompida ok? eu descobri isso há seis meses eu tenho a prova de qualquer pessoa nesse mundo tentar me debunk não importa se é um governo ok? não importa eu debunk e dou minha vida em países que têm capital ok? eu sei o que estou dizendo e tenho a prova de que isso é uma realidade simulada de simulada novamente muito obrigado por assistir esse vídeo com o o o a 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 Tchau, tchau. Tchau.